Oi, o DJ Guga falou pra ela Oi, oi, jo? Eu falei oi pra ela Oi, vem devagarinho com a xereca Oi, vem devagarinho com a xereca Eu preciso te ter, meu fechamento é você Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Se essa presença mozão me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando mozão me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, meu pau te ama Que vontade de fuder, garota O Guga gosta de você, ele te ama Que vontade de fuder, garota O Guga gosta de você, ele te ama Safada, cachorra, bota o pau na boca Safada, cachorra, trovada, bota o pau na boca Safada, cachorra, bota o pau na boca Safada, cachorra, bota o pau na boca Ê Guga, sou teu fã Tu é pico, riado Vai, solta de solta de pã Pá, 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 solta de solta de pã Pá, 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 solta de solta de pã G15 e Guga, mais uma vez, mais uma vez Tu quer ver o G15 cantando? Tu quer ver o Guga tocando? Então joga, então joga, 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 bucetinha avança Joga, 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 bucetinha avança Joga, 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 bucetinha avança Viva, sua malvada, é, é, que beijo gostoso, sua malvada Lembrei da noite passada, sua malvada, é, então vai que foda gostosa Sua safada, então dá pro Guga, sua safada, é, é, foi bagulho doido Sua malvada, você sentando gostoso, sua malvada, é, vai Tô maravilhado, sua safada, então dá pro Guga, e vai Olha novinha, parra de gracinha, tu mete que é santa, mas gosta de vara Olha novinha, parra de gracinha, tu mete que é santa, mas gosta de vara Vai, 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 vai Hoje senta na pica dos prostitutos E bola pro bonde dos tutus A novinha no cote e o uísque na mão Os moleque ronca muito Senta na pica dos prostitutos E bola pro bonde dos tutus Senta na pica dos prostitutos E bola pro bonde dos tutus Senta na pica dos prostitutos E bola pro bonde dos tutus Tá completando a noite O Guga tem que ficar leve Então tu não te esquece Que é fácil demais Não pica você, pica você, pica você, desce Essa novinha tá muito louca Essa novinha tá muito louca Quer fumar, quer beber, quer fuder com a tropa toda Essa novinha tá muito louca Essa novinha tá muito louca Quer fumar, quer fumar, quer fumar, quer fumar, quer fumar, fuder com a tropa toda Essa novinha tá muito louca Essa novinha tá muito louca Se aqui não, quer me dar, quer me dar, quer me dar, então deixa o Guga leve Minha louca, mina Quando bebe o cara Então vai, tá ligado né? Se aqui não, quer me dar, então deixa o Guga leve E aí Guga, sou teu fã, tu é pica viado, vai solta de solta de pá